Eiii, voltamos com mais Warhammer 40k Gladius, maluco, nossa invasão aqui na cidade dos Necrons, vai ter que ter um delay, acredito eu, ou eu explodo os Necrons de uma vez galera, eu acho que eu vou esperar um pouco, eu quero ver o que tem aqui pra cima primeiro, e também tem a quest que eu queria fazer, de fazer o bichão gigante, o Gargantuan Esquigote, vamos pegar uns talentos aqui melhores, Tank Booster, jogar, olha, jogar bomba com Tank Booster é interessante, mas não quero isso não, Battle Wagon, transporte, aumentar a pesquisa da cidade de York, tem uns talentos aqui muito bons de nível alto, aumentar a produção do Huntered Ground, isso aqui é importante, vamos lá, seguinte, eu vou recuar pra cá, eu vou atirar, eu vou atirar aqui primeiro, é claro, né, putz, isso aqui eu perco vida, né, agora que eu me lembrei, quando eu atiro com esse personagem aqui eu perco vida, posso matar esse carinha aqui, mas eu vou recuar pra cá, eu ainda tenho que me curar, né, com o meu médico aqui, senão esse cara vai pra merda, a motoca não vai sobreviver aqui, vamos subir aqui, pegar o cristal aqui, que a gente ganha um pouquinho mais de HP, aqui em cima eu quero ver se tem uma segunda cidade dos Necrons, ou uma terceira cidade, né, Necrons não são, acho que não são do tipo que constrói muitas cidades, que eu saiba, vamos vir pra cá, desce aqui, eu não quero morrer pra esses inimigos aqui, mano, vamos pegar aqui o cristal, Beleza, nosso HP subiu pra caramba agora, né, me aproximar aos poucos com o helicóptero aqui, eu tava vindo pra cá com algum helicóptero, ah, esse helicóptero aqui no caminho parou, né, vamos lá, vamos pegar o cristalzinho que ficou faltando aqui, pronto, agora eu tenho todos os cristais do mapa, não tenho? Eu tenho todos os cristalzinhos do mapa, os Mega Nobs estão chegando aqui, os grandões, acho que eu vou aguentar um turno aqui antes de sair invadindo o território dos outros, nossa, cercar o motoqueiro, cara, eu só queria saber se tem gente ali, maluco, perdi meu motoqueiro fantasma, ei, escorpiãozão, maldito Katachan, tá bom, vai tomar tiro então, Katachan, ativa aqui, mata, pronto, já era o Katachan, morreu, nome engraçado, né, Katachan, ah, mano, o robozinho deu overwatch na gente, cara, ai, filha da puta, eu odeio esse robozinho, cara, o bicho mais escroto que tem, pronto, mata os três aqui, eu tenho quase certeza que tem mais uma cidade ali pra cima, eu acho que eu vou é sair daqui, ou eu telo todo mundo pra cá pra gente brigar, né, é uma possibilidade, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, eu acho que eu consigo telar pra cá o grupo inteiro pra gente cair na porrada, vamos lá, tem visão aqui, né, vem pra cá geral, não veio todo mundo, ficou faltando, ai, cara, tá de sacanagem, jogo, ficou faltando o Lorde, o cara aqui, é fuê da mano, quando fica faltando gente, e eu não posso atacar, posso curar, não, vai morrer todo mundo, cara, aí não, doido, não dá pra fazer um ataque surpresa, aí eu não vou poder fazer meu ataque surpresa, velho, vai perder o herói aqui, vai morrer, cara, aí não, cara, vamos lá, motoqueiro vem pra cá, vem pra cá o helicópterinho, aí meu ataque surpresa foi pro caralho, mano, eu pensei que eu fosse conseguir chegar lá com o teleporte, e acabar com todo mundo, e nem foi todo mundo, aí é foda, né, aí o jogo tá de palhaçada com a gente, né, acho que a melhor coisa que a gente faz aqui, é esperar a construção acabar aqui, vamos lá, vamos fazer o Hunter Grounds, que é isso aqui, 23 de 30, cara, a cidade tá indo muito bem, em questão de lealdade, os recursos aqui, né, acho que comida é uma boa, né, vamos esperar, cara, vai morrer todo mundo por causa de um erro estúpido aqui, mano, fundaram mais uma cidade, os Necrons, justamente o local que eu ia atacar, fundaram mais uma cidade, caramba, que canalhas, o Big Mac vai morrer, cara, aí é foda, né, cara, que merda, vou bater aqui, vou matar todo mundo, mate aqui, quando a gente mata pelo menos um ou outro carinha aqui, a moral deles desce, aí isso ajuda a gente, vem pra cá, ataca aqui com o Chopra, choque, a bazuca aqui ou aqui, eu acho que eu vou recuar pra cá, talvez eu sobreviva mais agora, com esse personagem aqui, ou não, hein, talvez eu morra, o meu herói aqui não tem o que fazer, aqui vai matar um, aqui vai matar um, aqui vai matar, eu vou atirar aqui, doido, talvez o meu Weird Boy vá morrer, infelizmente, vamos vim cá pra trás, talvez o meu Mago vá morrer, aí a gente não vai mais contemplar o Mago e seus poderes, seus incríveis poderes, vamos vim aqui com o Tank Booster, explodir esse bicho aqui, pronto, reduziu o moral de todo mundo, quando o Tank Booster explode os caras, eu não tenho o que fazer, sobe aqui, ah mano, roubou, tá de sacanagem o robô, caralho, morri, a quantidade de máquina aqui em cima, cara, não, aí é, aí, aí é muito errado, cara, como é que sobrevive, tem, caraca, doido, tem muito bicho aqui, muita máquina aqui em cima, cara, como é que faz isso aqui, esses caras aqui tão vindo pra cá, vamos vim pra esse lado aqui, tem pedra, tem árvore, mas é melhor vim pra cá, caramba, mano, os últimos robôs tão ali em cima, as máquinas que a gente tem que destruir, tão tudo ali, é foda, cara, quantidade de robô ali, tudo ali no cantinho, paradinho ali, igual uns filhotinhos de coruja, vamos subir aqui, aqui embaixo vai terminar, vai fazer um Max, provavelmente eu vou fazer uma cidade com ele, né, a Megatora, que é esse bicho aqui, a gente vai vim pra cá, pra cima, esse carrinho aqui que dá choque nos outros, talvez eu faça mais uma motinha, os orcs são muito bons de construir, é a facção que mais constrói rápido, uma delas, quer dizer, uma das facções que mais faz unidade, atiraram no meu herói, ótimo, o herói deles foi pra cima do, da minha unidade ali em cima, ao invés de atirar no meu herói, não, não quero saber desses robôs aqui não, mano, e se eu matar o herói dele, hein, ó, o helicópterinho se curou, porque tava perto do, do negócio aqui, se eu matasse esses caras aqui, deixa eu, vou bater no boss deles aqui, no Lorde, Bum, toma, mata aqui, pronto, lá se foi um herói, eu vim pro aramezinho aqui, porque eu tô numa, ruína imperial, né, então mesmo eu estando no aramezinho aqui, eu tô, eu tô com resistência ainda, vim pra cá, a motinha vem pra cá, pro meio, eu não sei se eu atiro nesse merda aqui, vou vir pra cá com o nosso weird boy, sair dali do, do range da, do prédio, eu pensei que aquele erro que eu cometi ia destruir tudo, mas não destruiu nada não, vão vir pra cá pro fungo, esse cara tá quase morto, quase lá, esse aqui tá quase chegando aqui, eu não sei se eu continuo atirando nesses robôs ou se eu recuo, porque os robôs são tão fortes, mano, vem pra cá você, eu acho que se a gente cercar eles com esses caras aqui, a gente mata tudo, acho que é uma boa ideia, esse mex aqui tava vindo pra cá, né, pra plantar alguma coisa aqui, acho que eu ia vir pra cá pra cima com ele pra pegar, parece que comida aqui, é, pra cá pra cima tem um solo fértil, verdinho aqui, e a gente ia poder lançar um ataque daqui de baixo, e essa cidade cresceu, hein, rapaz, vamos fazer uns chopas aqui, vamos fazer comida aqui, esse lugar aqui não tem comida, deixa eu ver, order units, rapaz, eu não te dei a ordem de ir lá pra cima, não, desgraçado, esse daqui também, eu não te dei a ordem de vir pra cá, vamos passar o turno, olha lá, o robô veio atacar e tomou flanqueamento, esse cara vai morrer, ah, maldito katashan, velho, escorpião, cara, três robôs, como que enfrenta essa merda, mata o katashan, e reza pra conseguir chegar aqui com os outros, porque eles, ei, cachorro, puta merda, deixa eu ver, granada, quanto mais você vai desenterrando, mais merda você encontra aqui nesse lugar aqui, cara, como é que pode, ah, eu posso atacar esses caras aqui, posso atacar esses caras aqui, posso ir lá pra cima, deixa eu pensar aqui, doido, peraí, vamos vir pra cá, atira, vem pra cá, choque, o cara ficou bem na merda, mas não morreu, esses aqui estão full HP, não estão, corre pra cá, a outra cidade tem o mesmo nome, a Budu, a cidade indiana lá, pra cá, cara, atira aqui, vou finalizar esses caras aqui, esses, praetorians, e aí, agora é só esperar o resto do pessoal chegar aqui, eu ainda quero construir o negócio aqui, vai faltar dois turnos pra gente fazer a nossa quest, a quest é o que eu quero fazer, mano, eu quero ver o bichão, ah, meu Deus, minha moto vai embora aqui, velho, eu não vou fazer mais o War Bikers, cara, eles não estão tankando, tipo, eles não são tanques, né, mas eles não estão aguentando porra nenhuma, hum, o Lord of Schools apareceu de novo, Lord, ah, fudeu, fudeu, já, já sabemos que fudeu, sobe aqui, bicho, fudeu, mano, esse Lord of Schools aqui vai causar um estrago se ele descer na base aqui, é melhor eu sair correndo dele, essa moto aqui corre pra cá, pra ficar quieta aqui no canto, se eu jogar granada eu mato esses caras, não dá menos dano que porrada, hein, tiro e granadinha, e porrada, né, só herói pra matar esses bichos, porque os bichos são muito fortes, esses Flayed Wands, agora eu vou ficar meio quieto aqui com o meu herói, pra gente se recuperar, recuperar um HP, essas coisas, deixa eu dar uma olhada aqui na cidade, eu tinha que construir alguma coisa aqui, não tinha, acho que era comida que eu tava fazendo, vou fazer mais aqui, cidade tem pouca comida, não dá pra deixar sem não, aí é foda, mano, mata aqui, agora eu vou ser atacado pelo Catachan, o escorpião, eu tenho certeza, mano, o escorpião vai me dar uma porrada, e não tem como sair daqui, eu tô fudido, vamos vir pra cá, pro Bush aqui, pro Bush, já era, mano, eu vou atacar porque o Orc cai atirando, não tem essa, Mega Nobs, esse veículo é bom, ele transporta, mas eu queria um veículo que transporta que fosse voador, cara, olha, será que um avião transporta, acho que não, né, isso aqui é muito bom, essas coisas são boas, Death Copters, eu vou pegar Permanent Decompulsion, que toda vez que algum Orc morrer, fica um cogumelo no chão, daí a gente se cura em cima, aí o campo de batalha vira um campo de batalha nosso, vou meter tiro nos cachorros, toma, eu vou matar esses cachorros aqui, cara, é melhor do que sair correndo por aí, tentando fugir deles, me deu choque, né, filha da puta, agora tu vai tomar míssel, vai tomar mais míssel aqui, agora seja finalizado pelo boss aqui, pelo chefão, otário, otário, vai, meus mega nobs estão chegando aqui, para triturar essa cidade aqui, vocês não vão fazer porra nenhuma contra ele, vamos vir para cá com o nosso maguinho, contemplem o mago e seus poderes da light, faltou luz aí, né, cuzão, o maguinho é muito bom, cara, deixa eu fazer um teste agora, vamos vir para cá com esse helicóptero, que eu quero ver se tem cidades aqui, não tem, ai, tomamos tiro, ai, tomamos tiro, tomamos tiro, mamãe, tem inimigo aqui, olha que filho da puta, mano, tá bom, bom saber que vocês estão escondidinhos aqui, it's good to know, que vocês estão aqui no campo, oh porra, porra meu, vem para cá, o mouse estava zoado, não conseguia mexer no bicho, ah, esses aqui, vem cá para baixo, quanto tempo falta para fazer o meu, o squigote gigante aqui, eu acho que a base vai ser atacada, olha aqui, mano, gargantuan squigote, 10 turnos, meu Deus, vamos esperar, mano, vamos esperar, vamos esperar, vamos segurar o avanço aqui, aqui não tem, aqui não tem nada que eu queira ver, acho que eu vou só recuar, atira para não perder a viagem, né, eu acho que eu vou só flanquear esses caras aqui, e matar eles com o orc boss aqui, o orc boss, e destruir essa cidade pequenininha, melhor sair daqui com o helicóptero, né, tchau, é, tanque busta vem para cá, você vem para cá, meganob vem para cá, eu vou usar o meganob para destruir a cidade indiana dos caras, Abu Dhabi, Abduk Moon, beleza, olha o Lord of Schools ali, mano, ele vai matar alguém, não tem como matar esse cara não, eu até tenho como matar ele usando uns bichos aqui, mas, ele simplesmente vai atacar a gente daqui a pouco, se a gente passar perto ali, ele mata a gente antes da gente chegar, vamos lá, carro do Batman, ai, que merda, o bicho não morre não, cara, vamos para cá, atira, os cachorros não morrem, os cachorros são imortais, imortal dogs, os meganob estancam muito, mano, ah, o Catachan vai me matar agora, ah, não, estou vivo, caralho, estou vivo, I am alive, estou vivão, doido, vamos atacar aqui, ver quanto dano a gente dá no, no prédio dos caras, olha, foi bastante dano, hein, vem o War Boss aqui, vem você aqui com o seu buff de dano, ah, tomou tiro do maluco ali atrás, aí é foda, né, tem sempre um filha da puta no canto ali, vamos dar choque nele, ah, não dá, já foi, bufei e não tem mais o que fazer, vamos lá, já era Abduk Moon, a cidade dos caras, vai lá, helicópterinho, destrói, pronto, vai construir porra nenhuma aqui não, que palhaçada é essa, aí, vem pra cá, se recupera aqui, meu nobre, se recupera aqui, vem pra cá, Big Mac, os carros do Batman, vem tudo pra cima, aqui tá faltando lealdade e tá faltando espaço, né, nessa cidade aqui, aí é fogo, né, vamos comprar isso aqui, essa região de floresta aqui, é muito ruim que eu já explorei o oceano, mas mesmo assim o caminho é meio zoado pra eu vir pra cá, né, quanto tempo falta pra terminar aqui, oito turnos, eu acho que a gente consegue terminar e recrutar o bichão em oito turnos, provavelmente a quest vai mandar a gente defender a cidade de algum ataque gigantesco, eu acho que eu vou recuar, galera, vamos fazer o seguinte, vamos recuar pra nossa cidade, e deixar umas forças estacionárias aqui, impedindo que os necrons fiquem mais poderosos, só pra gente poder segurar, tipo os americanos lá no Iraque, vai embora pra casa, mas mantém lá a influência, vamos lá, vamos teleportar com o nosso personagem aqui pra nossa base, pronto, recuei com o geral, deixa os necrons se recuperarem pra gente ter um inimigo à altura, ei, Lord of Skulls, ei, fudeu, tá morto esse cara, meu irmão, olha o dano do Lord of Skulls, será que eu tenho como lutar com ele? se eu mandar esses caras pra cá, os meganobs, será que eles dão dano nele? acho que não dá dano porra nenhuma, morre tudo pra ele, vamos cercar ele com essas unidades, depois e ver no que que dá, o carro do Batman, todos os bichos aqui, eu acho que não vai dar em nada, a gente vai morrer pra esses bichos, vamos ficar aqui na, no pasto aqui, recuperando vida, vem o helicópterinho cá pra cima, dá aquela volta, se cura, esse aqui é o pod nível? vamos lá, todo mundo que tá com a vida baixa, se cura, não tem o que fazer, ordenar a cidade, tá sem espaço de novo, cara, tá de sacanagem, putz, assim espaço de novo aqui, a gente não fez, não comprou os lugares, né, eu vou comprar isso aqui, que dá minério, meu Deus do céu, o Lord of Skulls tá ganhando XP, né, eu pensei em teleportar pra perto dele, mas eu fiquei com medo desse filho da puta, matar todo o meu grupo, mano, tu já atacou, filha da puta, como que ele me ataca, se ele já atacou, aí é complicado, hein, Lord of Skulls, ele tem Overwatch, e ele ataca no mesmo turno, aí é foda, aí não tem como, aí o jogo vai me desculpar, não tem como matar esse cara, fazer dois Mega Nobs aqui, daqui a pouco termina aqui, eu faço espaço, aí o jogo tá me trolando, bonito, né, aí eu vou cair fedendo, toda vez que eu chegar perto dele, vem pra cá, vamos finalizar esses caras aqui, que tomaram o cristal aqui, dá porrada, o que que ficou faltando aqui, vamos pegar esse talento aqui, regen de vida passivo, isso aqui é bom, já era ali, matou aqui, pera, 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 o Lord of Skulls enche vida, quando mata inimigo, aí é foda, galera, ele dá o pod nível, é melhor a gente não ficar ali perto dele, senão a gente dá XP pra ele, não dá não, mano, não dá não, ele upa de nível, ele ganha, cura quando mata aliado meu, é fogo doido, vamos lá, faz a cidade maior, e pesquisa, esse aqui que tá vindo pra cima, a gente vai ter que parar, a gente para o avanço aqui, pra não dar merda, aqui, sai daqui doido, do nada veio o cara aqui atacar a gente, vou vir pra cá com o meu helicóptero, mata aqui, forças de pacificação, pacification force, ei, matou um aqui, dá, dá o míssil na boca dele, eu acho que aqui recrutamos o suficiente, daqui a cinco turnos vai ter, provavelmente a revelação, do que que a quest vai trazer pra nós, se vai trazer bicho, vamos só ficar sentado aqui esperando, é um jogo de espera agora, né, aqui, o que que a gente faz, pera, tem que comprar mais um, ah é, a gente comprou aqui a região de minério, né, comprando aqui de cima, eletricidade e minério, eu acho que os orcs não usam eletricidade, né, agora que eu tô vendo, eles usam mais, é, comida, influência e minério, é um recurso que eu não precisaria ter, caralho, mataram meu tank booster, mano, é sempre esse bicho aqui, esse K, K-Kanoptek, vamos vir aqui, com mega nobs, vamos acabar com todo mundo, agora finaliza aqui, o mega nobs é forte demais, cara, ô bicho foda, vamos ficar aqui recuperando a vida, vem pra cá, olha, passando pela cidade, mano, olha como eu sou abusado, ah, como a gente é abusado, cara, nós é abusado demais, ah, fica parado aqui, meu doido, você fica aqui também, não faz nada, será que o Lord of Skulls tá aqui ainda, ai, tá aqui do lado, fodeu, destruiu a gente, destruiu o carro do Batman, meu Deus do céu, eu ia pegar o negócio ali, ai, cara, ai, eu tô morrendo, ai, eu tô morrendo, eu tô morrendo, o Lord of Skulls tá comendo minha bunda, mato aqui, ah lá, mano, o, o fungo tá regenerando bem a nossa vida, né, sobe aqui, vem pra cá, tomara que não tenha ninguém escondido ali em cima, se tiver mais uma cidade dos Necrons aí, a gente vai ter problema, vamos pra cá, pra água, putz, tem uma cidade aqui, doido, eu jurava que essa cidade era a última, tá bom, então, vamos avançar, e vamos acabar com essa cidade aqui depois, tem mais uma ali em cima, mano, talvez seja a principal, né, rapaz, dois turnos pra recrutar o dinossaurão, quando ele vier, eu vou teleportar a gente, essa habilidade de teleportar é maravilhosa, galera, é a melhor habilidade que tem no jogo, e vamos lá, chopar, meu coração até acelerou, até eu saber que tem mais inimigo pra brigar, mais chopa nessa cidade aqui, vamos fazer o que aqui, o que que seria bom, aqui tem que ter espaço, né, e minério, espaço e minério, aqui não vai ter nada, eu vou até recuar aqui pro fungo, e ficar curando esse cara aqui, vamos lá, ah lá, se curaram, mas não foi o suficiente, otários, otários, vamos vir aqui, Big Mac, porra Big Mac, vem pra cá, vem, ó, e parou aqui em cima, beleza, eu vou ter que destruir as cidadezinhas deles, que ficaram sobrando, não vai dar mais pra ignorar isso, se essa cidade aqui for uma cidade grande, e eles estiverem assentados pra essa região aqui, mandar o helicópterinho por baixo, é a melhor opção que a gente tem, né, já tá curado aqui, 5 de 5, grupo, já tá curado, olha isso doido, eu não consigo andar por aqui, o jogo não deixa, vamos limpar aqui, limpar as plantas aqui, eu devia ter limpado antes de andar, mas porra, o bicho vai aparecer galera, o bichão galera, vamos passar o turno, vem pra cá, Mega Nobs, vamos pegar o talento Big, Big Shinies, que as cidades tem mais lealdade, é agora, mano, é agora que vai vir o bichão, caralho, tamo cercado de novo, caralho, matou a gente, eu vou voltar aí, seus filha da puta, eu vou acabar com todo mundo, vocês estão fodidos, eu vou voltar aí, eita, sobreviva a invasão, por 20 turnos, invasão, caralho, avião dos humanos, tá, mas a invasão vai vir por onde, a invasão vai vir por onde, cara, é em volta dessa cidade aqui, ó a fera, mano, ó a fera de batalha, cara, caralho, bichão grande da porra, tá, vamos fazer o seguinte, ahn, todo mundo que estiver em volta aqui de mim, vai junto, então, motoca sai, né, motora vai lá na frente, vai lá na frente, a motora, o helicóptero também, ativa os dois buff de speed, vai lá na frente, sai torano, esse aqui vem pra cá, putz, mas eu não consegui chegar onde eu queria, droga, vem você pra cá, vem você pra cá, mega nobles vem pra cá, a fera vem pra cá, eu não vou conseguir nesse turno, vai ter que ser no próximo, próximo turno eu vou poder, eu vou poder aproximar os caras, acho que é melhor voltar pra cá, ficar todo mundo na cidade aqui, mano, se não a gente não vai conseguir defender, dessa invasão não, seja lá onde quer que ela esteja acontecendo, se ela vai acontecer aqui embaixo, se ela vai acontecer ali em cima, eu acho que é em cima, porque é onde ficam os, 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 como é que é, onde fica a parada da, da quest, né, mata aqui, ah, tu tá atirando em mim com overwatch, filha da puta, tu não fez isso não, granada, ah, talvez eu mate esses cachorinhos, mata, granada, tchau cachorrinho, vamos matar o katachan agora, vou me vingar, eu falei que eu ia me vingar, não falei, vamos ver de onde vai vir essa invasão, vamos ver de onde vai vir essa invasão, maluco, que bicho é esse, Tomb Blades, caralho, o overwatch do cara, causou um estrago na gente, dá pra matar esse cara, não dá, mas dá pra matar esse daqui de cima, caramba, tinha uma aranha ali, velho, vai lá, meganobes, tanquem, apareceu mais tanque inimigo, mano, cadê, que estranho, onde é que estão nossos oponentes, ah, tem um tanque aqui embaixo, como assim, velho, é uma invasão em todos os lugares, todas as minhas bases, então vou ter que retornar, não entendi, Land Raider, nível 8, caralho, é uma invasão de Space Marines, essa porra, vamos produzir um Big Mac aqui, que eu não sei de que lado vai vir os inimigos, não, se vai vir por cima, tá tudo dividido, de qualquer forma, vamos lá, helicóptero não precisa de suporte, né, de movimentação, então vem cá pra baixo, protege a cidade daqui, como eu tinha dito, acho que eu vou trazer um cara daqui, sai você, tem você pra cá, eu acho que dá pra teleportar todo esse pessoal aqui lá pra cima, vamos lá, aqui em cima ou ali, vai ficar faltando aqui, deixa eu ver aqui embaixo, acho que aqui embaixo é melhor, vamos lá, ficou faltando alguém? ficou faltando alguém? ficou faltando ninguém, veio todo mundo, bom, eu telei pra última localização dos inimigos, eu não telei pra nenhum lugar aleatório, né, tomara que seja um lugar certo ali, vamos melhorar o tanto de comida que tem nos lugares, vamos precisar, coloca fungo em todos os lugares, que tem comida, ah mano, tem um, o robô vindo aqui, cara, chatão, doido, não tem nem o que fazer aqui, vou só me defender, ativa o Jink, e hold position, qualquer coisa que a gente fizer aqui vai dar merda, chocão, ah, míssel, ah é, míssel de longe, furadeira de perto, e choque, choque metralhadora de perto, aqui não tem mais o que fazer, vamos pra essa direção aqui, encerra o turno, cadê a invasão? ah o Lange Raider aqui embaixo, ah o avião aqui, ah o avião aqui, tem que destruir esse bicho aqui em cima, vai dar trabalho ele, ah, aqui tem orconóide fungo, tem, vou vir pra cá, pra ficar protegido e vou atirar, caraca, eu vou sair daqui, mano, olha, tem até Necron aqui, doido, de onde saíram esses Necrons, cara? vamos ir pra cima aqui, vamos ir pra cima aqui, esse bichão grandão vem pra cá, e se o Lord of Skulls aparecer, a gente cai na porrada com ele, agora a gente tem que ir pra cima dos inimigos, eu queria destruir uma cidade Necron, pelo menos nesse vídeo, mas parece que não vai rolar não, o que que é essa Doomsday Ark? Bicho, tinha um bicho grandão aqui no meu território, Doomsday Ark, onde é que essa porra tá agora? Caralho, Gunship, cara, como é, como que enfrenta essas merda? tá todo mundo na parte de baixo, na parte de cima do território, não sei por onde a invasão vai chegar, pega o cristal, aumenta a nossa vida, era bom que eu não tivesse tantas cidades, né, vamos descer aqui, porque eu não sei se vai ter inimigo cá pra baixo, aí o jogo me garoteou legal, eu garoteei e o jogo me ferrou, ó, começou o ataque, bombardeou e atirou, cara, meu, eu garotei e atirou, eu garotei e atirou aqui no meu, eu garotei e atirou, eu garotei e atirou, Vamos lá Ah, Necron Cês tão aqui, hã? Eu vou atirar e vou tacar bomba Tome Agora é o seguinte Pra cá não tem nada Eu jurava que iam ter inimigos aqui no caminho, cara Eu jurava que iam ter filhas da mãe aqui no caminho Pra gente destruir Daqui a três turnos o teleporte volta E eu vou poder ir pra cima dos caras Flash Gits Míssel, acho que míssel é melhor, não é? Tank Booster é melhor pra derrubar avião Essas coisas Acho que eu deveria spamar Tank Booster aqui embaixo Parar de fazer Flash Gits e começar a fazer Tank Booster Vai ajudar melhor Deixa eu vim com esse avião aqui Olha esse aqui Tem uma arca aqui, cara Essa arca aqui que tá dando Que deu o que trigou ali na parada De inimigo Vou ter que destruir ela? Não tem o que fazer Cacete, mano É uma puta de uma invasão, velho Tipo, parece que de todas as facções do jogo, não? É tipo, humano e... Tem prédio humano Tem prédio, tem inimigo humano Inimigo necron Volta aqui Fundaram outra cidade? Não acredito, cara Olha isso Os necrons estão fundando Os necrons fundaram outra cidade, cara A porra do avião Surgiu Space Marine agora Agora Vamos dar choque aqui no cara Atira aqui Atira aqui Eita, não morreu Cara, não Não é possível Morre logo, doido Aceita a dor aí Morre logo Pra cima Acho que pra baixo é melhor Não tem como passar Mas tem como vir até aqui Ah, o cara aqui Do nada O soldadinho aqui Doido Pode atirar Vai tomar Ah, talvez eu não deveria me afastar tanto da cidade Mas eu vou me afastar mesmo assim Essa mega invasão tá foda Eles tão vindo de lugares que eu não tava esperando Mas não tá tão difícil defender a cidade, não A gente tá forte Nossa, a defesa da cidade vai acontecer Tranquilo aqui Eita porra A nave explodiu tudo, mano Caralho Mano A nave tem literalmente dois overwatches A nave tem dois overwatches, galera É isso Como que se defende de uma nave que dá dois overwatches na tua cara? Mano, não é possível Eu acho que eu vou fundar uma cidade aqui Daí a gente toma toda essa costa aqui Eu já fundo ela aqui Eu já Compro aqui Esse tile com vários bônus Maluco Que foda, mano Eu imaginei que o bicho não fosse dar um trabalho tão escroto Quanto ele tá dando Aqui o helicópterozinho não dá dano Eu vou precisar fazer aviões Agora que eu percebi Antes eu não precisava de aviões Mas vamos botar pra pesquisar aqui Purna Bomber Purna Bomber Ah, o avião veio pro meio O avião veio pro meio Se fodeu Puta merda Olha isso, cara O avião é indestrutível, doido Cara, ele deu Ele ataca duas vezes, mano Aí é foda Tá, vamos lá Ataque Peraí Vamos pegar o Eerie Goal Pega um buff aqui no altar Vem pra cá Atira daqui de dentro Dá pra jogar bomba nele Dá Cacete de bicho, hein Morre Já, já ele morre Caramba, cara O bicho é gigantescamente forte Eu acho que a gente consegue dar conta Aqui a gente tá recrutando um Big Mac Mata aqui Eu acho que se eu cobrir todas as entradas das bases De todos os lados A gente dá conta Ahn O avião Vem pra cá O motoqueiro não atira no avião, né Eu acho que não Na verdade ele até atira Mas não dá dano Ahn Vem cá pra perto aqui A gente não dá dano Olha isso Atira com o míssel Eu acho que se a gente matar Vai ficar vindo mais Provavelmente, né Não dá pra bater de perto Esse aqui só bate de longe Vamos dar um choque aqui Aqui no desgraçado Essa invasão Ela é mais nível alto Mas os inimigos são fracos Eles tem vida pra caramba Mas eles não Não dão dano bom Não dá pra bater O avião só vai morrer no próximo turno Cara Olha que filho da puta Mas ele vai morrer mesmo assim Ahn Vamos fazer Mais helicópterinho Helicópterinhos e mísseis Hammer of Wrath Ele vai dar muito dano No helicóptero Ih, o cara Buffou escudo Aí é foda Doido Olha o range do avião Caraca, mais necrons Vamos, cara A força Tá vindo todo mundo Pra cima da gente, cara Vamos dar mais choque aqui Míssel Vai morrer ou não vai Doido É aquilo Você vai morrer ou não vai, cara Eu acho que a gente não mata Esse filho da puta não, cara Deixa eu ver Destrói esse avião, velho Aê Derrubamos, cara Bicho Que avião Fudido, cara Aqui tem mais inimigo Aqui tem a navezinha Que a gente tem que derrubar Pronto Explode a nave Filha da puta Atira Atira Mata Esses carinha aqui Esses guardsmen Pronto Mano Conseguimos Sobrevivemos até o turno 14 da invasão Eu acho que a gente sobrevive muito mais, né Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar Destruindo os necrons por definitivo Destruindo essa cidade aqui E destruindo a Abu Dhabi aqui em cima Obrigado por terem assistido Fui Tchau 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 Tchau